Oi gente, tudo bem? Olha, eu sempre tento pensar assim que eu não sou uma pessoa que comete tantas gafes, eu tento me convencer disso, mas eu cometo. Ontem rolou um vídeo aqui no canal que foi um vlog da viagem que eu fiz no meu aniversário, mostrei um pouquinho pra vocês do antes, do durante e a gente chegando lá, foi bem legal, se você não assistiu, clica aqui e assiste, vou deixar o link aqui embaixo também. E aí nesse vídeo eu comentei, eu coloquei na legenda que a gente estava em Santos, mas a gente não estava em Santos, a gente estava na Praia Grande, eu vou explicar pra vocês o que eu achava sobre a Praia Grande e Santos pra não ficar pior, tá bom? Corrigindo, tá bom? A gente estava na Praia Grande. E no vídeo de hoje eu gravei também um tour lá pelo apartamento que a gente se hospedou por esse site aqui, o Airbnb, eu tinha cadastro no site há um tempinho, mas eu nunca tinha tido coragem, assim, de tomar a atitude e falar, não, vamos alugar por aqui e vamos ver. Eu sempre achava que podia dar errado e deu super certo, o lugar que a gente ficou era super aconchegante, tudo organizadinho, foi muito bom e eu quis compartilhar essa experiência com vocês, então se vocês se interessarem, o site do Airbnb tá aqui, pra quem não conhece, quem quiser fazer o cadastro, é super seguro, dá pra você pagar com cartão de crédito, dá pra parcelar, então assim, bem legal. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do apartamento que a gente ficou lá na Praia. Oi gente, tudo bem? Eu vou mostrar pra vocês aqui o apartamento que a gente alugou aqui na Praia. Entrando aqui tem essa divisão e aí tem a cozinha, vou mostrar primeiro a cozinha, ó, tem geladeira, armário, tem todos os utensílios, panela, fogão ali, aqui a gente tá levando as coisas embora, tem essa mesa aqui e tem essa lavanderia aqui saindo da cozinha, tem essas cadeiras de praia, guarda-sol que eles deixaram aqui, um armarinho e eles deixaram produtos de limpeza, tudo aqui pra gente poder usar. E essa é a vista aqui da cozinha, tá um dia lindo. Esse é o Salomão, saindo aqui da cozinha, tem essa sala pequenininha, a gente preferiu dormir aqui, a gente tirou o sofá e pôs o colchão aqui, que a gente ficou vendo filme de madrugada. Então tem essa salinha aqui, os dois sofás, aqui as nossas coisas, tem uma TV, tem o DVD e a parte mais gostosa é a sacada. Tem essa sacada aqui na sala e a praia tá bem ali, ó. A gente tá no quinto andar, aqui embaixo tem uma piscina pequenininha e ali é o quarto, vamos lá agora que eu vou mostrar pra vocês. Indo aqui da sala, tem esse banheirinho aqui, tá bem novinho. E aqui fica o quarto, tem um quarto bem grande, tem ventilador de teto, aí tem a cama de casal e tem mais essa beliche aqui. Vem cá, filho. Tem mais um, dois, três e tem mais um colchão ali, quatro colchões e mais um de casal, um guarda-roupa grande. E aqui tem a outra sacada, que é a sacada maior. E ó, e a sacada dá uma voltinha. Dá pra pôr uma cadeira aqui, pegar um solzinho. Legal que a cidade é toda reta, você não vê? Subida, descida, tudo reto. Essa é a rua aqui que a gente tá. Tem alguém? Eu se uso pra ir pra casa. Você quer ir pra casa, filho? Vamos pra casa? Vamos pra sua casa, vamos? Vamos. Você quer ir pra sua casa? Você quer ir pra sua casa? A gente já vai, a gente já vai, meu amor. A gente já vai pra casa. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho, né, da nossa expectativa e do que a gente encontrou por lá. Se você não tá inscrito aqui no canal, se inscreva. Tá em vídeo aqui quase todo dia agora. Deixa o like, comenta aqui embaixo e a gente se encontra amanhã, tá bom? Beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau.